E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Fernando Braseiro e vamos seguir no nosso Yu-Gi-Oh! Vamos carregar o jogo aqui até onde a gente estava, que era na frente daqueles templos novos, templos por tipo, né? Tem carta de campo, floresta, piriri, parará... Tem um campo específico que eu quero enfrentar, o primeiro sacerdote, que ele é tipo o subchefe, que é este, o templo do campo. Se a gente conseguir derrotar esse sacerdote, esse primeiro, que esse é muito difícil de ganhar aqui, porque ele já tem a vantagem da carta de campo. Mas se a gente conseguir ganhar dele, ele, na minha opinião, é o que dá as melhores cartas. Então, vamos tentar ganhar dele, pelo menos uma vez, para ele ficar no free duelo. Beleza, vamos ver o que nos espera. Ele já começa com a carta do campo, né? Que é a carta do gramado ali, é só a graminha. Mas tipo, monstros, entre outros, assim, já tem uma vantagem. Por exemplo, o monstro de fogo ganha uma vantagem essa pela estrela, mas ele já tem a força de campo. Então, tudo que eu tenho aqui, nada presta. O que eu tenho aqui, nada presta. O máximo que eu consigo fazer aqui é um monstro de 2 mil de defesa. Eu vou tentar. Na verdade, não tem o que eu fazer aqui. Eu vou... Eu vou segurar essa cartinha de fogo, para ver se vem algum monstro besta. Eu posso fazer o Flamme Cerberis. E a chance de eu ganhar dele, assim, de primeira, é muito difícil. Eu tenho que sair com uma mão muito boa. Olha ali, ó. 2,350. Agora eu precisaria do meu dragão. Então, cartas de espada, elas aumentam o poder. Então, ferros, eu não tenho a carta que me ajude aqui agora. O que que eu vou fazer? Rapaz, ele é sol. Se eu conseguisse fazer alguma carta... A Mystical Sand já me ajudava, mas eu não tenho nada para fazer ela aqui. Então... Vamos descartar aqui. Eu sei que vou perder muita carta, mas paciência. Ó, por pouco eu não ganhava. Por pouco. 50 pila. 50 pila de defesa. De ataque, eu não empato. Agora, ferros. Ele vai virar o juiz. Agora eu preciso do meu dragão. Se o meu dragão, alguma coisa em elétrico vier, eu tenho chance. Veio elétrico. Mas não veio... Dragão. Essa é a dificuldade de ter só uma carta de dragão. Veio a minha menininha. 2 espadas. É, não tem o que eu fazer aqui. Essa aqui... É jogada perdida. Zero de defesa. Daí tu me quebra, né? O zumbi com armadura. Até o caribon, se ele botar, me ganha. E a chance de ganhar dele era agora. Porque... Ele não usou equipamentos. Não usou nada. Rapaz, 2 juízes um em cima do outro. Ah, faltou a desgrava da carta de dragão. Veio até o equipamento. Ah, que nojo. É não, Jaios. Caiu a casa. Vamos usar aqui só para o desencargo de consciência. Essa partida aqui está perdida. Vou fazer mais uma tentativa. Se tivesse... Pelo menos mais um dragãozinho no deck. É, fomos para o saco. Vamos lá. Primeira tentativa não deu. Eu disse, rapaz. Não é tão difícil, ó. Fodeu. Ele veio com carta de 2.700. Na verdade, o juiz, ele tem 2.200 de ataque. Mas se eu conseguisse meu dragão alguma coisa e elétrico, eu teria vencido. Então, vamos tentar de novo. A ideia é tentar ganhar desse mago do Templo do Campo. Ele é essencial para a gente desenvolver o jogo. Ele é essencial. Ele dá cartas muito boas no Free Duelo. Então, vamos tentar explorar ele de novo. Outra coisa que também poderia ajudar a gente seria aqui, ó. Esse aqui é o... É o Templo do Dragão. Templo da Montanha. Cadê esse diabo do Templo da Montanha? Caramba. Porque ele em si, ele dá cartas tipo dragão. Então... Eu tô na dúvida agora em qual dos dois eu aproveito. Porque, ó. Esse aqui é das melhores cartas. Mas esse aqui ainda dá... Eu vou tentar ganhar um dragãozinho. Vou tentar. É difícil. É muito difícil. Até porque ele já joga os dragões, né? E ele se aproveita que ele também consegue usar, por meio de fusão, aquele dragão... O Twin Head Thunder Dragon. Dragão, aquele choque de duas cabeças. Fim 2800. Que aqui, com a força de campo, vai pra 3300. Se eu conseguir invocar ele, eu tô grande. Ó, não tem nada na minha mão. Nada. Então... Vou descartar tudo. E fazer aquela torcida. Como eu disse, eu tenho 40 cartas. Tem que torcer pra vir um dragão. E tem que torcer pra não ser as últimas cinco. Porque senão já era. Caiu a casa. Vocês ouviram os barulhinhos de vez em quando? Ó, tô tomando um cafezinho. Ó, cartas do tipo pássaro e voador. Também tem vantagem na montanha. Ó, veio o dragão. Já veio o dragão. Eu preciso agora... De uma junção que me dê alguma vantagem. Não tem nem planta. O dragão, o robô, ele é muito fraco. Pera aí. Eu vou ter que... Eu vou ter que descartar. Cara, eu vou ter que descartar, tá? Porque praticamente tudo que vem combina com o dragão. Eu preciso dos elétricos. Eu preciso de espaço. O dragão veio. A parte difícil veio. Só tem um. Carta elétrica eu tenho duas. E o que combina com ele eu tenho bastante, então... Tá. Dica. Ele botou uma carta virada pra baixo. Se ela ficasse branquinha é porque era uma carta armadilha. Então ali deve ser algum equipamento. Ó, eu ainda tenho dragão e ainda tem Kukifund. Falta carta elétrica. 2.500 eu precisaria de pelo menos uma carta que tivesse 2.100. Com Júpiter. Eu não consigo fazer isso. Eu não consigo. Então vou liberar minha mão de novo. E aproveitar que ele não é uma carta armadilha. E vou segurar. Eita, agora ferrou. Aí vai usar o dragão. Dragão. Ó, ele fez exatamente a carta que eu quero. Agora o que que me salvaria? Eu poder fazer ele. Aí eu mato o pássaro e ele arrega com essa. Porque senão a próxima rodada já era também. Meu deck tá muito fraco. Ah, moleque. Veio. Me veio com equipamento ainda. Agora sim, ó. Isso aqui é minha melhor mão, ó. Essa é a melhor mão que eu poderia fazer. O ideal é que viesse no início do jogo. Uma mão assim. Agora torcer pra ele não me jogar um hijack na cara, alguma coisa. Beleza. Olha como pra ele é fácil. Tá. Vamos lá. Tem que começar a eliminar cartas. Ele tem 2.400 de defesa. Eu não tenho como eliminar isso. Com uma carta. Na verdade eu não tenho nada que possa fazer aqui. Exceto que fosse outro dragão. Então o que que eu vou fazer? Vou ter que ir chamando ele. Eu só tenho essa opção. Eu não lembro se eu tenho um hijack. Olha, ó. Desgraçado. Faz a carta boa o tempo todo. Você tá doido? Você tem 2.600 de defesa. Ó. 200 de defesa. É um xamanismo bem bom. Não, nem. Vamos eliminando. A carta que ele atacar. Enquanto a gente tiver... Ó. Tô com 17 cartas ainda. Eu vou ter que bem... Ah, não, 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 não. Espadas da luz reveladora. Não é tão ruim. Ela me bloqueia por 3 rodadas. Mas isso só quer dizer... Que eu não posso atacar. Eu posso botar as cartinhas olhadas pra baixo e dar uma assustada. Vamos ver. Desgraciado. Ele vai encher o campo. Ele vai ganhar muito a rodada, porque eu tô com muito pouca carta. O que eu preciso é de um... Ah, eu não tenho hijack, né? Eu tenho Black Hood. Ferrei. Eu vou perder por carta agora. Eu vou perder por falta de carta. Que meleca, cara. Esse cara tá meio aprontando. Essa aqui é uma carta de fado que não tem serventia nenhuma. Eu queria que ele pegasse medo de alguma carta. Ele parar de me atacar, que é pelo menos uma rodada. Então eu tenho uma opçãozinha de... De lidar. Eu tô com 14 cartas. Se eu ficar tirando de 500 em 500, eu não vou matar ele nunca. Aí, já se foi. Mas eu... A minha única jogada possível é essa ainda. É tirar de pouquinho em pouquinho. Eu torcer pra ele começar a me atacar com as cartas fracas, né? Eu não tenho hijack. E as cartas dele não vai acabar antes, com certeza. Olha que monstro maldito, cara. Até quando buga as cartas dele é forte. Aí, dois mil e cem. Boa. Dois mil e cem. Agora eu consigo tirar mil e setecentos. Consigo livrar bastante agora. Ó, eu consigo livrar bastante. Tá na metade da vida. Tô só com 12 cartas. Então eu tenho... Tenho onze rodadas. Vai tirar tipo de 400 em 400 de vida. E o ideal é que eu consiga ganhar uns dragãozinho também, né? Tá chegando. Vou botar a carta mais fraca que eu tiver sempre de defesa. E atacar só o que ele ataca. Aí... Tá fluindo. E ele tá se entregando, na verdade. Porque esses magos tem uma hora que eles são muito roubados. Eles largam o hijack na nossa cara. Acabo com o campo, dá dois ataques e foi. Mas agora tá fluindo. Aí, sempre a carta mais... Com defesa menor. Pra poder atrair. Agora aqui, ó. Lembrando, pessoal. Vocês ouvir barulho externo. A vizinhança gosta de se manifestar. Bem barulhento. Aí, show de bola. O meu estúdio aqui é dentro do carro, tá, pessoal? Eu consigo passando e falando aqui do lado. Ó, acho que vai dar. Tô com nove cartas. Mas seguindo essa... Essa estratégia aqui do... Do dano, dano, dano. Acho que foi, né? Aí, conseguimos... Ganhar do primeiro sacerdote... Da montanha. Espectro da sorte. Tá, beleza. Nessa aqui, eu não esperava ganhar nada. Mas a partir de agora, eu tenho essa vantagem. Eu tenho ele no Free Duelo. Eu não vou... Eu não vou voltar. Ele já tá habilitado pro Free Duelo. Vamos salvar. Daquele save esperto, né? E agora, vamos enfrentar o Mago do Campo. Eu vou enfrentar. Vou tentar mais uma vez. Ver se eu consigo levar ele pro Free Duelo. Se não, eu vou enfrentar o Mago do... Da montanha. E tentar já ganhar um dragãozinho. Mas vamos lá. Vamos ver que a gente consegue. Vamos lá, tio. Vem, vem. Sacerdote da grama. Tomara que eu venha já com uma mão boa. Se eu vier com o meu dragãozinho, já tá... Já é bacana. Só que ele tem esse problema das estrelas, né? Ó... Veio até o equipamento de dragão. Eu não vou... Cara, eu vou liberar a mão toda. Eu preciso que venha um dragão, alguma coisa e o elétrico. Peraí. Tomara que ele me largue uma carta não tão forte. Necogal. Beleza. A Necogal é vencível. Ó... Veio o zumbi. E o elétrico. Tá. Esses do meio... O que eu vou fazer? Eu vou fazer o... Aquele meu rei da... Rei abóbora. Rei dos zumbis lá e tal. E me defender um pouquinho. Não tem como ganhar dela. Nem na defesa, nem no ataque. Então segura. Segura e fecha aí. Preciso de um dragão. Um dragão e alguma coisa pra fundir. Tô até com equipamento. Tô com choque. Cartas difíceis de vir. Só vem meu dragãozinho. Duas Necogalas. Se tivesse Flames Cerberus eu dava conta delas. Aí... Quer dizer... Aí não. Porque... O fogo não me adianta. Pontos. Faltou o que funde. Nossa. Eu vou ficar com muito pouca vida. Eu não tenho margem pra errar agora. Vai jogar o juiz. O juiz é do sol, né? Beleza. Será que sobrou vida? Cinco, seiscentos. Nossa senhora. Quinhentos de vida. Não é possível, cara. Não veio a carta pra fundir o dragão. Não é possível. Ah, cara. Veio tudo certo. Faltou a carta pra fundir o dragão. Eu não acredito. Porém, isso aqui eu falo que é azar, cara. A imundícia aqui não... Ah, fala sério, cara. Faltou... Uma carta de choque. Uma carta de planta. Uma carta... Qualquer carta, cara. Ah, vou tomar banho. Ah, daí é muito azar. Eu vou ter que apelar pra aquele mago da montanha lá mesmo. Porque se tivesse dois dragão no time e um choque, eu já conseguia. Ou... Aquele dragão elétrico. O dragão elétrico, ele... De dois mil e seiscentos, ele funde ou com um choque ou com um dragão e eu consigo. Beleza, pessoal. Beleza, pessoal. Esse aqui vai ser em partes, né? A gente vai tentar aqui, primeiramente. Vamos dar um load game. A gente vai tentar ganhar pelo menos mais um dragãozinho. Um dragãozinho já me ajuda. Aqui no nosso free duelo. Aqui, o sacerdote... O mago da montanha, né? Eu chamo de sacerdote, mas é o mago da montanha. Tentar ganhar um dragãozinho. Que ele já me ajuda muito, muito nas fusões e tudo mais. Se fosse um dragão elétrico, melhor ainda. Geralmente, ele larga uma carta de campo de início. Pra ele ter vantagem, né? Vamos tentar dar um dano violento. Pra começo de conversa. Ó. Isso ele ganha vantagem. Tá, ele vai tomar um dano e depois ele recupera. Agora era a hora de ir meu dragãozinho. Eu vou largar aqui, acho que é o garvas que eu consigo fazer aqui. Eu já consigo tirar quatro mil e cem dele. Depois eu vejo que eu vou conseguir fazer. Vou meter bronca aqui nele. Um STech, que seria ganhar por falta de cartas. Eu não tenho condição nenhuma de fazer ainda. Porque eu precisaria lançar uma única carta muito forte e segurar o resto do jogo. Eu não tenho uma carta muito forte de início de jogo. E esse Yamadrun tem dois mil e cem. Ele empata com o Flamme Cerberus. Ó. A planta choque veio. Faltou o dragão. Então... O que que eu posso fazer aqui? Eu não posso fazer nada, né? Eu tenho planta, planta, choque. Eu vou deixar essa planta aqui. E esse elétrico. Só esperando o dragãozinho. Porque nós estamos empatados, cara. Cara, eu vou eliminar aqui. Faz arco que me elimine também. Vai ser visto mais um dano por mão rodada. Vai lá, meu trem. O que que ele vai lançar em cima de mim? Beleza. Dois mil e cem. Yamadrun. Independendo do jeito que for, é indefensível. Braga. É, planta. Ah, eu não vou conseguir. Ele é um dragãozinho, cara. É um dragão fraco, mas é um dragão, né? Não vou conseguir fazer nada aqui. Que nojo. Eu preciso... Vou ter que descartar essas três aqui e torcer pra mim. Eu sei que é brabo. É por isso que eu tenho que sair dessa dependência de uma carta só. Eu tenho um único dragão no deck. Ele pode ser a carta quarenta. Ele pode ser a última carta. Isso aí só me atrapalha. Ó, a carta que ele lançou, ele não é uma armadilha. Então eu ganho uma rodada de tempo. Vamos dizer assim. Ó, daí vai lá e não vem um dragão. Vem só espada. Espada e água. Ah, que nojo. Ele me deu uma rodada. Ele me deu essa rodada botando aquela carta virada pra baixo. Agora lascou. Agora o único jeito é eu fazer essa mesma carta. Então tio, coopera comigo aí. Aqui é o coração das cartas, que nem dizia o Yugi. Ai, filho da mãe, não veio nada. Que nojo. É, não tá fácil. Vamos lá de novo. Vamos tomar. Agora nós vamos tomar dano. Agora a gente não escapa. Agora a gente não escapa de tomar dano. Campo da montanha. Ele não ia lançar mais um equipe. Tá, o pavão. É uma carta voadora, né? De pássaros. Os pássaros também tem vantagem aqui na montanha. Se não vier o dragão já era. Aí já era. Ah, que nojo, cara. Isso é que me dá raiva. Vai tomar banho. Por isso que eu preciso de um dragão. Se vocês estão me perguntando. Sim, eu ataquei pra ela tomar dano de uma vez. Sim, eu ataquei pra ele me ganhar de uma vez. Porque, ó. Essa é a parte que me dá raiva do jogo. A gente tem que ficar tentando milhões de vezes até vir uma única carta que a gente precisa. Mas agora... Mas faz parte da jornada, né? Faz parte da luta. Fodeu. Vitória do mago da montanha. Eu preciso de uma jogada de sorte de início. Vou fazer um dragão. Mas o dragão, ele é obrigado a vir. Principalmente no mago da montanha. Porque esse dragão vai me habilitar a carta boa. Que vai me habilitar a ganhar outras cartas boas. Olha. Já não veio nada. Eu vou fazer o mesmo esquema da outra vez. Flames Cerberus. De cara. Eu vou até descartar o Black Hole. Porque não me adianta ele como carta mágica. Eu preferi o Hijack, né? O Black Hole. Ele elimina todas as cartas do campo. Todas. O Hijack elimina todas as cartas da frente ali. De monstros. Claro. Se tivesse uma carta armadilha, eu não pegava. Mas... Nem tudo é perfeito. Ó. Já não veio nada de novo. Então o que eu vou fazer? Vou fazer aqui ó. Espada. Espada. Zumbi. E planta. Fazer o abóbora lá. O rei abóbora. Ah. Fala sério. Ah. Fala sério, cara. Fez uma fusão que não era para fazer. Ah. Bicho maldito. Era para virar um fantasma de fogo. Ele virou um cavaleirinho. Saco de lixo. Tá bom. Agora vamos tomar um dano violento. Opa. Opa. Ó. Temos chance. Temos chance. É. Se eu depender dessas mundiças que está vindo aqui, eu nunca vou ter chance. Mas agora eu estou confiando. Vou eliminar tudo isso aqui. Fazer um robozinho de 1500. Que é o que tem. Não. Ele fez a mesma fusão desgraçada de novo. Aquele. Ah. Esse cavaleirinho com a bolota na frente. Ele está me perseguindo. É a segunda vez que era para fazer uma fusão de espada. Ele vira fogo. Ó. Enquanto ele lançar 2000. Tão grande. Aí. Mystical Sand já me ajuda. Ela tem 2100 também. E a estrela tem vantagem. Porque ele é do sol ó. Então. Agora. Agora. A gente está começando a falar um. O idioma que eu gosto. Beleza. Aí. Agora vai fluir. E não veio o diabo do dragão. Nossa. Não é. Ó. O Flames Servers. É a carta mais confiável que eu tenho. Assim. É a mais fácil de vir. Show de bola. Dessa vez ele lançou só monstria abaixo de 1500. Né. Que com o campo ficou 2000. Ah. Moleque. Quem disse que não vai ganhar uma. Ou se já viesse um dragão. Até o dragão bebê. Petit Dragon. Qualquer. Qualquer dragon. Não quero pássaro. Lâmpada mística. É. Não é garantia que ele vai dar carta de dragão. Só tem uma tendência. A sair carta de dragão com esse louco aqui. Porque ele é da montanha. É pássaro. E dragão. O melhor que tem para pegar. De início assim. É ele. Então. Vamos lá. Se ele me desse só o meu. Dragon Scroll ali. Já me adiantava. Ó. Agora não deu nada. Ó. Aqui eu faço o zumbi de fogo. Passou. O zumbi de fogo. Ah. Não. Cara. Ele fez o zumbi de fogo fraco. Em vez de fazer o fogo. Ah. Meu Deus. Certo. Tô me incomodando. Tô me incomodando. O cara faz a fusão certinho. Ele inventa uma fusão. Nada a ver. Ó. Vem o dragão. E o resto. Entendeu o resto? Água. Fada. Robô. E água. Vai tudo para a defesa. Ó. A parte mais. Eu não vou desperdiçar o dragão. Fazendo uma fusão ridícula. Vou esperar ele me atacar agora. Ver o que eu consigo. Botei duas em defesa. Pássaro. Água punida. 2600. Aquilo ali é um zumbi né. Então vai tu mesmo. Dragão zumbi. Elétrico. Aí. Finalmente. Eu não queria ter desperdiçado a carta do campo né. Queria que ele tivesse atacado a carta do campo. Mas já. Já tá ótimo. Já fiz a carta que eu precisava. Agora eu posso ir mais na manha. Aqui. Aqui ó. Eu posso. Botar uma de 500 de defesa. Virada pra cima. E chamar ele pro ataque. Geralmente quando os monstros tem mais de 2000. Eles não deixam de atacar. Por exemplo. A carta dele tá com 2000 de ataque. Ele não arrega. Ele ataca. Ó. Por mais que não é vantagem pra ele. Ele ataca. E isso me dá uma vantagenzinha. Se for carta fraca com fraca. Ele nem ataca. Ele nem tenta. Então. Vamos. Desperdiçar o mínimo de carta possível agora né. Eu ainda tô com. 25 cartas. O ideal é a gente tentar matar eles. Com 30 cartas. Mas eu tive que desperdiçar algumas. Fazendo fusões e tudo mais. Devoradora de homens. É o nome de algumas mulheres. Mas é o nome dessa planta aqui também. Hahaha. Esse tirrone. É uma carta. Não sei se é dragão ou pássaro. Mas é. É fraquinho igual. Só vem. Só vem. Só vem. Goblin Curve. Show de bola. Vai pro soco também. Aí guliezinha. A sósia da rainha. Ah que legal. É tipo um cagebuchinho. De novecentos e pouco. Vamos lá. De novecentos e pouco. E mil e pouco. A gente vai. Vai levando a vidinha dele. Ele não vai deixar de atacar. Todas as minhas cartas são muito fracas. E as dele. Com a carta de campo. Acabam ficando fortes. Então a gente vai. Botando sempre. Abaixo de mil de defesa. Pra forçar um ataque. Aquela galinha ali. Ela é boa. Se tiver uma carta de fogo. Ele faz uma galinha. Mais forte ainda. Uma galinha. Que ela tem base. De dois mil e trezentos. É mais forte. Que o Flames Cerberus. Perseguidor de crânios. Legal. Nomezinho. Top. Perseguidor de crânios. Azar dos crânios né. E as mais. Umas duas rodadas. A gente consegue. Eu não queria. Ó. Apesar que agora. Deixa eu ver. Mil oitocentos. Se eu botar uma carta mais forte. Aqui é dois mil de. Eu vou terminar com vinte cartas. Beleza. Ó. Vinte cartinho. Metade. Gastei metade do deck. Vê se isso me ajuda. Pra pegar uma carta melhor ou não. O ideal é gastar muito pouca carta né. Tubarão das profundezas. Vamos ver. Vamos ver. De novo. Vamos ver se esse. As vezes tem uns dragão bom. Uns tubarão bom. Ó. Mil novecentos ó. Esse aqui numa emergência. É melhor. É melhor que esse aqui por exemplo. Ó. Ó. Bicho feio. Vou pegar o tubarão. Em emergência tem mil novecentos. Já. Já. Já dá um. Um help. Ó. Nada que preste. Nada que preste. Nada que preste. Isso aqui. Eu vou largar com isso aqui. Vou largar isso aqui. Largar isso aqui. Largar isso aqui. E eu acho que eu consigo fazer o guerreiro da espada de chama dourado. Vamos ver. Aí. Vou botar em defesa. Caso ele já venha tretar. Mas ele geralmente larga a carta de campo. É estranho né. É a primeira carta que eles tem sempre. É a carta do campo. Ó. O elétrico já veio. Eu quer saber. Eu não vou nem esperar ganhar de zero. Eu vou meter ataque com o que eu já tenho. Ele que vem a tretar comigo agora. Eu vou fazer em várias partes aqui. Olha. Eu só vou. Essa gravação. Só vai terminar mesmo. Essa é a game play. Só vai terminar quando eu ganhar uma cartinha de dragão. Até lá. Eu vou emendando um free duelos em cima do outro. Aqui teria que ser uma carta de 2 mil de planta. Mas eu não tenho. Nada que faça isso. Então. Eu vou fazer um flame Cerberus aqui. Vou botar em defesa. Não tem muita escolha. Esse Pirate Dragon aí. Que é o dragão papagaio. Ele não é ruim né. É 2 mil de ataque. Mas é. Eu ia falar. Ele é bom pra isso. Pra fazer a fusão. Porque daí ele não precisa de uma carta intermediária. Como ele já tem 2 mil de ataque. É só botar uma carta elétrica e já era. Olha o tubarão ali ó. Se fosse uma. Em condições normais. Esse tubarão até me ajudar ali. Mas como a gente não tá nada normal. Vou botar esse tubarãozinho em defesa aqui mesmo. Ganhei uma rodada. Parece que até se viesse o Black Hole dessa vez eu até largava. Vou botar aqui ó. É a maldição. Vamos segurar mais uma vez. Tem que vir agora. Se não vier. Ah. É que é. É brabo depender de uma única carta. É que nem o Yugi do. Do. Como é que é? O Mago Negro. Ele tem o Gaia. Espadas da Luz Reveladora. E agora virou minhas defesas. Agora tomei na toba. Agora deu uma bugada nas cartas ali. Eita. Agora lascou tudo. Veio. Simon disse. Ah. Já era. Eu vou mudar o campo só para ver se ele muda de volta. Essa aqui eu já perdi. Vou mudar o campo só para ver se ele larga a montanha de volta. Não largou. Olha aí filho da mãe. Era só um teste nessa aqui. Já foi para o saco. Só para fins de experimentos científicos. Aí. Margueta rapaz. Ataque Caminari. Vamos lá tio. Não me decepciona. Preciso de mais um dragãozinho. Só um. Eu quero ter no mínimo dois no deck. Enquanto eu sou fraco. Enquanto eu ainda sou fraquinho. Deixa eu ver minha situação. Bom. Como sempre. Nada que preste. Eu vou só. Descartar essa mão toda. Nada que me ajude aqui. Nada. Nem combina com nada. Olha ali rapaz. Não largou a carta de campo. Vamos ver. Ah. Não vai crachar né joguinho. Eu nem salvei desgraçado. Não. Faz isso comigo. Não. É. Não bastasse a. O azar. De ficar perdendo. E não ganhar o maguro. O cara ainda joga. No free duelo. Não salva. E tipo. As cartas que eu ganhei. Ali tá zerado. Maguro não botar. Eu vou ter que jogar mais uma vez de novo. Nem aquele tubarãozinho bom. Prestou. Vamos ver se agora vem um dragão. Fazer essa. Mais essa tentativa rapaz. Aqui é o jogatino do desastre. Não adianta. Tá. Aqui temos aqui. Não tem nada aqui pra ir aster né. Eu vou descartar essas aqui. Ver se ele vai lançar o. A carta de campo. Eu odeio esse bicho aqui. Esse charubinho aqui. Ele já me atrapalhou algumas vezes. Só vou. Largar esse mago aqui. Quando ganha um dragãozinho. Ó. 2 e 100. É invencível. A necogal acho que ganha dele. Deixa eu só descartar isso aqui. Por causa da estrela. Por causa da estrela. Aí moleque. Qualquer outra carta dele é capaz de me ganhar. Porque muitas cartas dele tem mais de 2 mil de ataque. Minha tem 1900 pra ganhar só na estrela. Olha. Maior dito. Esse dragãozinho era o ouro de ter na mão também. O elétrico. Olha ali rapaz. Que nojo. Adivinha o que falta. Falta só meu dragão. Agora quer ver como ele vai largar a carta de campo. Não. Ele fundiu. Ah. Mardito. Já se foi disco voador agora rapaz. Vamos ver. Ah viu. Duas cartas de choque. Que raiva. Eu vou. Eu vou. Eu vou pra casa agora. Eu vou fazer esse teste aqui. Pra ver né. Tá uma série. Sério que virou alguma coisa. Segura aí tipo. Agora vamos torcer pra vir um dragão. Mas quem é capaz de vir um dragão. E não vir uma carta pra fundir com o elétrico. Quer ver. O cara já joga na depressividade. Caraca velho. Apesar que essas derrotas. Nem. Nem me adianta salvar. Preciso salvar. Quando ganhar uma carta que preste. Apesar que as estrelinhas. É bom a gente ter sempre. Ah. Já era. Ah. Esqueci do Cyber Soldier. Que raiva. Ah. Agora ele larga a montanha. Sacanagem. A outra carta ele deixou em defesa ainda. Deve ser muito ruim. Aeee. Não veio. Aeee. Ah. Por 100. Achei que dava pra perder. Mas. É rápido. Que droga. Tá doido rapaz. Esse aqui é só azarão. Mano tio. Eu quero ganhar uma desse mago. Tô apanhando de graça. Que que esse deck é ruim. Até aqui. Até onde eu cheguei aqui no jogo. É o meu limite com esse deck. Não tem condições mais de eu avançar. Sem ter um mínimo de estrutura. Por isso que o Yu-Gi-Oh. Ele é baseado muito no free duelo. Ih. Tem vezes que tem que jogar centenas. E não é brincadeira. É centenas. De vezes. Um free duelo. Ah. Pior que esses bichos vão me atrapalhar. Espada. Zumbi. Planta. Monstro. Fogo. Vai fazer duas cartas. Duas fusão. Se tivesse vindo. Com o tempo. Ó. Em momentos diferentes. Dava pra aproveitar. O Flames Cerberus. Não é ruim pra enfrentar esse cara. O problema é isso aqui ó. Ah. Não botou. O problema é a carta de campo. Eu não me lembro de ter carta mais de dois mil e cem. Cara. Eu não vou nem dar muita margem aqui. Eu já vou despachar tudo isso aqui. O Charubinho. Eu odeio ele. Aí ó. Dois mil. Dois mil e cem. É o limite das cartas dele. Só que. Ele usa o campo. Daí isso me ferra. Então. Enquanto ele não usar o campo. Ainda tem alguma chance. Ó. Dois mil. Dragão. Papagaio. Dragão. Zé Carioca. Olha ali ó. Planta. Dragão. E elétrico. Só vem. No Twin Head. Thunder Dragon. Agora sim ó. Se ele vem na mão rápido. A partida é mais segura. Ó. Se eu conseguisse fazer uma Nekogal. Ou alguma coisa do tipo aqui. A vitória era certa. Eu não vou nem me forçar muito. A cabeça. Ah. 1350. Se tivesse usado aquele peixe e panga ali. Eu tinha ganho. Na próxima rodada eu ganho. E gastei menos da metade do baralho. O problema é só que eu fiz três fusões. Isso conta também. Ó. Esse Dragãozinho 1500 já me esfergava. Eu não ganho direto com ele o Dragão elétrico. Mas é. Já é uma carta para fazer as fusões. Aí. Fechou. Agora é a hora de vir uma carta boa. Fungo. Ah. Vai tomar banho. Fungo é carta de ameba. Vamos lá. Pessoal. Nesse trecho da gravação. Essa aqui vai ser a nossa última tentativa. Depois eu vou fazer um corte. E vou continuar até ganhar o Dragão. Não vou desistir. Vou ganhar o Dragão. Mas como a gente. É vida louca né. A gente tem que trabalhar. Fazer mercado. Essas coisas. Então. Essa aqui vai ser a última. Desse trecho. A gente mete um. Um anúncio. Depois eu continuo. Até vir o Dragão. Ou se vier o Dragão agora. Então. Completamos a missão. Ah. Mardito. Cada estrela me ganhou. Tá. Vamos lá. 1700 Urano. Cara. Acho que não vai rolar aqui né. Será que não funciona. Ah. Droga. Droga. Ah. Já. Já dava conta. Aquela fusão. Que meleca. Ah. Dragão. De duas cabeças. Olha. E eu tenho que cuidar do simulador. Porque o jogo não está nem acelerado. Não era para ele ficar fazendo essas bugagens. Só me resta uma dúvida. Caso o jogo bugue de vez. Eu vou ter que trocar de emulador. Se eu trocar de emulador. Eu vou ter que começar do zero. E eu não quero começar do zero. E o jogo é muito cansativo. Eu quero fazer esse deck dar certo. Vai meu. Só vem um dragão e uma carta que funda. Essa aí. Só tem três opções. Não vem. A carta que funda veio. A carta que afunda. Pera aí. Pedra. Não. Pedra. Robô. Espada. Está tudo pronto mano. É só vem. Só vem. Equipamento. Equipamento está ali. O elétrico está ali. É só vem um dragão e uma pedra. Dragão. Robô. Dragão. Outro choque. Matei que veio um dragão. Esse é madrun já me resolvia. Ele. Eu já. Fundi direto com a carta elétrica. E estava ganhando. Ó. Se não vier um dragão já era. Ah. Que nojo. 2000. É. Não foi dessa vez. Vamos fazer o ataque. Bugado. Para morrer de uma vez. Que esse aqui. Tá difícil. Não é. Pode reparar. Ele não é. Um adversário difícil. Só tem que vir. Não é impossível. Só tem que vir as cartas. Estamos perdendo dois a um para ele. Vamos dar aquele save bacaninha. Aí. Beleza. Vamos fazer um corte. E voltaremos. Bem. Vamos tentar mais uma vez. A gente está apanhando do sacerdote. A gente está apanhando do jogo. Vamos aqui. O nosso. Mago da montanha. Tentar ganhar um dragãozinho. Pelo menos. Não custa nada. Ele dá um dragãozinho para nós. Tem que dar mais um pontinho de. De volume aqui. Vamos tentar ganhar um dragãozinho. Não. Me ajuda. Me ajuda que eu te ajudo. Ó. Aqui. Eu consigo fazer. Eu acho que dá o zumbi de fogo aqui. Pera aí. E o rei zumbi aqui. Vamos ver se vai funcionar. Aqui. Ah. Não. Maldição. Calculei. Você vai botar a carta de campo? Não. Foi direto para o ataque. Beleza. Esse é bom para a gente. 2100. 2100. Aqui que o. Ó. O dragão veio. Só me falta. Só me falta. Minha parceria. Quero. Eu não posso desperdiçar esse dragão. Agora. Estou com aquele bichinho de fogo ali também. Aquele bichinho de fogo me garantiria a vitória. Faltou. Faltou. Agora faltou estrela. Agora faltou estrela. Vamos segurar mais uma rodada. Agora ferrou. Agora já era. Um parkourinho. Sobe no elétrico. Junto. Ó. Veio aqui para a mesa de dragão. Rapaz. Veio quase que eu precisava. Nessas postas são as três cartas que vão vir. Preciso de um dragão. E uma carta de choque Daí eu ganhei E eu lasqueiro Tihoni já tá me ganhando Ai, 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 ai Ah, não, é espada Não, é robô, ah, já era Negão, robô Elétrico e equipamento Agora sim É a combinação que eu tenho Pra ganhar alguma partida É essa aqui, exatamente assim O problema É Vim, né Agora a gente consegue ganhar dele É só ele não inventar moda E aí, show de bola Agora a gente chama ele pra ataque Esse bicho aqui nojento Que não parece pra nada A gente bota aqui em defesa Mata pro meu dragão Que é o mais forte Isso ele não tem nada mais forte Se ele invocasse a carta de campo Ele teria alguma coisa forte Mas Olha que desgraceiro Ah, vai botar em defesa Bem feito Trouxão 1850 1850 Eu consigo fazer alguma coisa que ganhe Consigo Flame Cerberus Cerberus em chamas Vou usar ele pra ganhar do patati patatá Aqui Só que o O jubileu ali Você não sabe nem eu Foi pro saco E os dragãozinhos dele também Agora tá com o campo aberto Agora qualquer coisa que pode Passa a defesa Dificilmente o Flame Cerberus não daria conta Só se fosse o juiz Aqui o juiz O jurado Enfim Acho que é o juiz Ele é 2,200 Tem um outro guerreirinho Que é 250 De resto A gente dá conta de tudo Com o Flame Cerberus Ai Essa foi o descovador Mais uma rodada Já era Não foi a partida perfeita Mas foi vencida Ó Esse Esse é madrunch Eu me resolvi Nossa O ruim é vim, né Vamos botar esse cachorrinho Agora o dragão De 1,700 E o Flame Cerberus Limpa A situação Só vamos Serpente sinistra Deve ser uma minhoca De 100 de ataque Vamos mais uma Só pra ver Ou pelo menos vai ficar ganhando Serpente sinistra A cobrinha com as Eita povo Debra Também Ai mano Ajuda no dragãozinho Pode ser qualquer dragãozinho Joguei essa aqui E vou E vou esperar Porque É capaz de bugar o jogo Ai Esse aqui é descarte Vamos ver se vai mandar campo Se vai mandar carta Campo Bom Vou meter um Flame Cerberus Seja o que God quiser Eu esqueci que esse aqui Não é o Campo de Grama O Campo de Grama Sim é o Juiz De 2,200 Esse aqui tem um monte De carta de pássaro Desgraçados Esqueci Ah agora tu lasca Olha aí a maldição Do dragão 2,500 Pra ganhar dele Teria que ser o dragão De planta Então Vamos pro descarte O dragão de pedra Também já resolvi Vamos liberar campo Ah Fala sério Vamos liberar campo E ver se vem alguma coisa Ah agora Ah agora já Caralho Isso é qualquer dragãozinho Bom que eu me resolvi Mas é a dificuldade Esse cara Mas tá doido Olha o dragão veio O dragão e o robô Falta um elétrico Tem mais uma rodada De brinde aqui De segurança Ah bom Não sendo equipamento Tá ótimo Olha o dragão papagaio Pirate's Dragon Não precisa ser um dragão forte Vou ser o mesmo Yamato Dragon School Que o dragão da pintura Aí Já é Dragão Robô Shark Já me resolve Eu já empato Com o dragão E o outro Eu sempre vou ganhar Vamos ver que eu preciso Que ele Ah não Espada das delights Reveladares Vou botar aqui A cartinha de campo E deixa que eu não posso Tacar Agora Vou botar esse Perseguidor Como é? Perseguidor de crânios Eita Pô Mano me estranho Deixa eu ver Meu dragão Não tem por que Mudar ele de forma Ele é o mais forte De todos O bravo que ele ganha Ganha campo Ganha rodadas Com essas espadas A luz reveladora Vai encher o campo dele Ah Se eu tivesse um rejeque Daí tu ia ver Pra ele limpar Vai sair Já era E ele é o secreto Vamos botar aqui Vamos lançar o equipamento 3 800 Essa é a melhor forma Que eu acho dele Fechou Tem 3 400 de vidro Vou ter que levantar devagarinho Vai ter 4 monstros de campo Ainda Ah beleza Deixa teu dragão lá Olha 200 defesas Nossa Agora eu me puxei Boa Boa Ele tem mais 1 700 Se ele vai ganhar um bichinho fraco de novo Eu elimino ele com o campo cheio de gente Aí já era Só a diferença já resolve aqui Milus Radiante Fechou Fechou Yama Drew Zeramos ele Pouca carta Vamos ver Piririm Porão Pote ou truque Não Pote ou truque É um pote de De pedra De pedra Ia falar de meleca Não Não Furo Ele é de pedra Eu vou tirar ele Vou botar o pote de pedra Porque Quero adorar uma carta de pedra Para fundir Já é melhor Do que um monstro Que não funde com nada Uma emergência Mistical Sand Já resolve Vamos Vamos parar na ways Aqui Vou botar aqui Ai não dá para fazer nada Estão viajando Ai vamos ver se Sai aquele anjinho Ai Vamos ver se vai meter Carta de campo Ai Primeira carta Montanha Agora é a hora De vir meu dragão Ah Fatação do dragão Tem até Um equipamento Pente Esguila Vou segurar Esses loucos Aqui Meio choque O equipamento Falta o dragão Ai é punido Essa Ai é punido Me serve Bota um fogo Vira uma galinha Ai dragãozinho Eita Agora ele fez O que eu queria Ele sempre consegue Fazer Mas é rápido Faço com uma carta A menos O bolso que eu quero Beleza Vamos lá tio Vem me ajuda Me ajuda Que eu te ajudo Agora vai tomar Bangornada Desgranamento Lá se vai Disco voador Eita Como Agora lascou Quase seis mil De vida Numa rodada Se não vier Agora já era Se não vier Tudo pronto Já era Vou nem resistir Porque eu não tenho O que eu fazer Atacou sem medo Nardito Beleza Três a três Esse fodeu Do GTA Que é o sarrinho Mais um Três a três É até difícil De ganhar coisa Pior com metade Poxa Vamos lá Maguinhos Me ajudem Vou gastar Vou limpar Essa mão Toda aqui Fazer Anecogão Vamos ver Mete o campo Eita Pomba Agora eu acho Que consigo Dar um dano Se vier Alguma coisa Que preste Ah Veio Veio Os que combinam O dragão Mas não veio Dragão Vou tomar Dando igual Ah Não Esqueci de atacar Dei start Botou de ataque Tu me Tu me Tu me Tu me Tu me Tu me Ué 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 Ah Pairote Deve ser Pairote Que Cagaço Isso que eu tomei Agora Seu louco Rapaz Tomei um susto Achei que tinha feito coisa errada Olha ali Não Eu fiz coisa errada Assim Bem feito Trouxa Fiquei me achando Tomei na toba Eita Gasco E aí dragão Aquele dragão ali Que coisa mais linda Crawling droga Não serve também Não Ataca outro Que cagada Rapaz Cara Eu vou fazer Essa outra cagada Aqui Mas É só de raiva Olha aí Que pichão Maldito Já era Perdi de novo Putz grilo Essa unidependência Do meu dragão Ali Que me mata Depender Única E exclusivamente De uma jogada Eu tenho que ganhar Essas mundinhas Aqui Pra poder ganhar A carta boa Até agora Eu ganhei uma vez Perdi As outras Ganhei uma Vou esperar Ganhar mais uma Pra salvar Pelo menos Vamos lá Eita Pomba Nada Que preste Aê Meteu a Necogal Aqui Em defesa Dessa vez Né Eu não tenho Carta Que me Que me Ajude No Tipo Dark Mas Eu vou trocar De campo Só pra ver Se ele vai Trocar Também Vamos ver Se ele vai Trocar De novo De campo Ou se ele vai Lutar Com Carta Das Trevas Ah Maldito Veio Com as Cartas Das Trevas Não vai Funcionar Com o meu Ah Fala sério Não vai Dar Ai Os Bifos São muito Fracos Vai Tomar Aquele Mesmo Dano Falei Nem fazer Força Aê Vem Dragãozinho Ai Eu ia Ganhar Pão Tis Grilo Ah Rapaz Começou Com a Sicanagem 1.900 Dependendo Da que for Ele vai Sobregar Usar Aquela Carta Ali Pra Me Tacar Não Ah Veio Uma Carta De Presta Na Mão De Eu Bicho Tão Reto Rapaz É Uma Dificulidade Pra Viver Uma Carta Que Presta Você Tá Doido Pelo Levo Aqui Só Pra Ele Dizer Não Fez Nada Matei Agora Boto Qualquer Carta Ele Me Mata Esse Aqui Bravo Cara Tá Muito Complicado Ganhar Desse Mago Aqui Vou Tentar Ganhar Um Dragão Do Rex Raptor Rapaz Do Céu Tô Lascado Pera Peraí Peraí Fazer mais uma tentativa com esse cara aqui Não é possível Que o mago da montanha vai me dar um dragãozinho Quer dizer Quer dizer Ela teve daria se eu tivesse ganhado todas né Maldição Vem as cartas Eu vou contar que ele vai trocar de campo Não acredito Tá Beleza Mais um Flamice Segurou de primeira Já me ajuda Aí Bora Sem usar carta de campo eu tenho chance Vou botar essa plantinha aqui Deitadinha Fiz duas fusão Essa aqui Se eu ganhar É uma partida boa Duas fusão Desperdicei uma mão de cartas Uma mão usada Mas agora eu tô indo devagarinho Ó Mil Novecentos Bela maciota Que idade ganhar Aí Bem devagarinho Cara eu acho que Ah Eu tinha um elétrico de 1500 Esperdicei uma rodada Para finalizar Esperdicei uma rodada Tá tudo E tá tudo bem Que nem diz Os modinhos Aí ó Esse Zó do Imortal Trovão A gente tinha matado Vamos levar agora De uma maneira mais suave Beleza Vitória Carimbo Vai tomar banho Carimbo Não vou fazer mais um Só pra ver se eu bato 5x5 Carimbo Carimbo não é nada Carimbo não dá carta pra pessoa Melhor não dá carta Agora nem um de fogo Veio Desgrilo Vamos ver aqui Eu acho que eu faço O Cyber Soldier Aí 1700 defesa Mete carta de campo E eu me lasco Viu Me lasquei Quando ele bota a carta de montanha Só que eu posso fazer É o dragão elétrico Só Nesta nada me adianta Daí vem um monte de cara de fogo Que eu não consigo nem usar O elétrico tá ali Falta só o dragão E alguma coisa pra combinar Essa é a minha dificuldade também Eu preciso De um intermediário No dragão Só vai Um, dois, quinhentos Não dá pra competir tão fácil Agora três, trezentos Ficou pior ainda Ah, meu dragãozinho Por que não vence? Por que não vence? Agora vou fazer um bicho Quanto? Zero Não, novecentos Defesa Ih, sacanagem Cara Esse cinco a cinco Ficou longe Vamos ver o que ele faz Enquanto meu break Ele vai fazer de novo Mesmo dragão Vai só lançar uma carta muito forte Putz, grilo Ah, cara Que cara novento Ah, veio Legal, robô elétrico Agora pelo menos eu Bato de frente com ele Agora eu forço ele a regar Porque ele não vai usar Ah, vai tomar banho Cara 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 maldito Aqui eu vou usar a espada da luz reveladora toda a vida Ah, se eu puder trocar de campo Ah, se eu puder trocar de campo Aí Vou começar a limpar esse campo aqui Rapaz Passando aqui Vou botar o campo das taguerras Campo das taguerras Levar o pássaro da fé Levar meu gêmeo Se é que ele vai gastar uma rodada com carta de campo Maldito Rosou Mesmo carta de campo Vai levar meu cachorro Não levou Ah Cagão Não vou nem botar aquele equipamento ali Porque eu tô com nove cartas Não posso nem desperdiçar muita carta Aí Passarinho A gente vai gastando Gastando carta Quando veio Eu tomo um ST Que acabo minhas cartas E me lasco Esse é o ruim A gente só ter uma opção Ah Desgrama Vai acabar Meus pontos Rapaz Vai acabar Meus pontos Será que vai acabar Minha vida Primeiro Minhas cartas Senão Vou ter que apelar Vou ter que partir Pra cima Oh Arpia Rapaz Lady Arpia É bacana É um de fogo Que tem ali Não vem nada Nem pra combinar Bom Meio que Em tinhas Já me ajuda Ai Eu acho que Eu não vou ter rodada Que chega Pra ganhar Dois mil Tem dois mil Então Vou meter aqui 2100 Vou ganhar dele aqui Só com o Flaviserver E agora O ataque total Do nosso amiguinho O Dragonete De duas cabeças Agora facilitou Temos cinco cartas Literalmente Acho que tem Mais uma mão Desesperando Eita Pomba Com certeza Vai vir uma imundície De uma carta Mas é o que tem Por enquanto Beleza Mil De vida Só vem Mano Só vem Só vem Ataque Não Você tem que Desaclar Não Não Colher a estrela Do Pirate É bom Também Tô Tô rateando Eu posso Agora eliminar Ele com a minha Mais forte Que só tem Mil de vida Isso Daí Mortar do Dragão A gente não Para não Boa Ninja Armado Ai Tomar banho Olha Eu vou Arregar Dessa missão Tentei 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 O dragão Tentei O dragão Esse cara Aqui não vai rolar Na próxima Eu vou jogar Os free duelos Aleatórios Para ver Se ganha Um dragão Ou do Rex Raptor Dele Da Mai Enfim Kit Aquele Budget Kit Vou testar O free duelos Para ver se ganha Um dragão Dessa vez Não fluiu Mas conseguimos Vencer o sacerdote Da montanha Certo Espero que vocês Tenham curtido Desculpem o fracasso E até a próxima Desculpem o fracasso E até a próxima